Um trator que será usado na distribuição de alimentos foi transportado para a terra indígena Yanomami, pendurado por 240 quilômetros em um helicóptero das Forças Armadas. A informação foi divulgada nesta última terça-feira, dia 5, pelo Comando Conjunto Ágata Fronteira Norte. O transporte durou cerca de uma hora e meia e aconteceu na última sexta-feira, dia 1º. A máquina deve ser utilizada na distribuição de cestas de alimentos aos indígenas Yanomami e nas demandas logísticas da região de Surucucu. Inicialmente, o trator foi transportado por via terrestre até o município de Amajari. No local, ele foi pendurado por uma equipe especializada, possibilitando o transporte por meio do helicóptero até a região de Surucucu, dentro do território Yanomami. Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima.